Olá, muito bom dia amigos! Quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021 e nós estamos abrindo mais uma edição do AgroLink News, o seu, o nosso podcast diário do agronegócio. No programa de hoje nós vamos falar sobre as boas práticas agrícolas e os cuidados do agro com o meio ambiente. Vamos também falar sobre o zoneamento agrícola de risco climático para as regiões norte e nordeste do país. O programa traz ainda análises de mercado, a previsão do tempo e muito mais. Lembrando que o nosso podcast é apenas uma das inúmeras ferramentas de informação do portal AgroLink, o maior site de notícias agrícolas do Brasil. Você pode ficar atualizado por meio do nosso programa ou acessando agrolink.com.br ou recebendo a nossa newsletter. Então, corre lá, acesse o nosso site e fique por dentro de todas as notícias que movimentam o setor do agronegócio. No nosso portal você vai saber que o IBGE apresentou uma nova projeção para a safra de grãos de inverno. A expectativa é de que a produção de trigo supere 8 milhões de toneladas, registrando uma alta de mais de 30% em relação a 2020. E falando sobre o trigo, a possibilidade de quebra de safra está afastando os vendedores. Os impactos já são sentidos no Paraná. Na cadeia de proteína animal, o abate de frango cresceu quase 8% no primeiro trimestre. No algodão, os preços da pluma seguem em queda no país. O aumento da oferta no mercado interno e a desvalorização externa tem derrubado os indicadores da pluma. Falando sobre o arroz, o Brasil exportou 60 mil toneladas do grão para Cuba. As primeiras 30 mil toneladas já foram embarcadas e as outras devem ser enviadas ao país caribenho até o final deste mês. Estas e outras matérias você encontra lá no nosso site agrolink.com.br. E nós abrimos o programa de hoje falando sobre o zoneamento agrícola de risco climático. Isso porque nesta semana o governo federal divulgou o calendário para o cultivo de milho e algodão nas regiões norte e nordeste do Brasil. E o repórter Sérgio Pastor conferiu este novo zoneamento. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou no Diário Oficial da União desta quinta-feira as portarias 415 a 440 de zoneamento agrícola de risco climático, as ARC, para o cultivo de milho da primeira safra, consórcio milho com braquiária e algodão herbáceo. O ZARC foi aprovado para cultivo do milho de primeira safra em Alagoas, no Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Amapá, Amazonas, Pará e Roraima. Cultivo do consórcio milho com braquiária de primeira safra em Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe e Roraima. Cultivo do algodão herbáceo em Alagoas, no Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Amapá, Pará e Roraima. O zoneamento tem o objetivo de reduzir os riscos relacionados aos problemas climáticos e permite ao produtor identificar a melhor época para plantar, levando em conta a região do país, a cultura e os diferentes tipos de solo. Os agricultores que seguem as recomendações do ZARC estão menos sujeitos aos riscos climáticos e ainda poderão ser beneficiados pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, o PROAGRO, e pelo Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, o PSR. Muitos agentes financeiros só liberam crédito rural para cultivos em áreas zoneadas. De Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações e aproveitando que nós falamos sobre o milho, a gente fala agora sobre um setor que depende diretamente do grão, a suinocultura. Nesta primeira quinzena de setembro, o preço da carne suína foi reajustado de forma positiva, o que levou a uma melhor relação de troca com o milho. O analista de mercado da Scott Consultoria, Rafael Suzuki, fez uma análise detalhada deste cenário. Com a virada do mês, o suíno terminado era comercializado em R$ 115,00 a rouba nas grandes paulistas e a carne suína em R$ 9,20 o quilo no atacado. Após reajustes positivos durante a primeira quinzena, os preços nas granjas e no mercado atacadista saltaram para R$ 135,00 a rouba e R$ 10,20 o quilo, respectivamente. Altas de 17,4% e 10,9%, considerando a mesma ordem. O bom desempenho da carne suína nas exportações e a demanda interna aquecida justificam esses reajustes. Até a segunda semana de setembro, segundo a SESECS, houve um embarque diário médio de 5,84 mil toneladas da carne suína equivalente a um acréscimo de 61,3% frente a setembro de 2020. Quanto ao preço comercializado, a tonelada da carne suína foi negociada em R$ 2.366,30, alta de 2,2% frente ao mesmo período do ano passado. Com relação aos custos de produção, a saca de milho vem sofrendo quedas nesse mês. Com isso, a relação de troca do quilo da carne suína com o grão melhorou. No mês passado, eram necessários 4,08 quilos de carne suína para a compra de 1 quilo de milho, enquanto no mês presente são necessários 3,97 quilos. A melhoria foi de 2,65%. Apesar das exportações de carne suína tenderem a manter um ritmo aquecido, a movimentação mais fraca da segunda quinzena pode favorecer reajustes negativos para a carne suína. Este, então, é um analista de mercado da Scott Consultoria. E a gente destaca aqui no programa a imagem do agronegócio brasileiro no mercado externo. Embora o setor viva um bom momento no mercado interno, a agropecuária brasileira ainda sofre com uma imagem negativa no exterior, apesar dos bons números na exportação. Para mudar isso, as entidades do setor e o governo federal estão preparando ações para divulgar o agro brasileiro na Europa. Os detalhes a gente confere agora na reportagem de Aline Merladete. Muito bom dia, Aline. Olá, bom dia, Rivas. Hoje vamos falar sobre a imagem do agro brasileiro no exterior. Para fortalecer as nossas parcerias no mercado internacional, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, lançou um novo programa que buscará, nos próximos dois anos, melhorar a imagem do agronegócio brasileiro no mercado internacional, visando aumentar as exportações do setor. A iniciativa reúne órgãos governamentais e empresas privadas e vai trabalhar disseminando informações sobre a sustentabilidade, segurança e tecnologia dos produtos agropecuários brasileiros. Nesta edição, o programa focará suas ações na Europa, continente de grande influência na opinião pública e um dos principais mercados dos produtos brasileiros. Os idealizadores do programa afirmam que pretendem combater a desinformação que chega ao velho continente, mostrando que o Brasil é referência em sustentabilidade e agricultura de baixo carbono. Criado em 2017, o programa conta com o apoio de 14 entidades sociais, que atuam junto à Apex Brasil e contam com o apoio do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Agricultura. Mais informações sobre essas novas parcerias podem ser conferidas no portal AgroLink. Rivas. Obrigado pelas informações. Vamos saber agora como fica o tempo. A previsão completa com Gabriel Luman Rodrigues. Muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, nesta quinta-feira ainda temos a atuação da Frente Fria. Ela fica estacionada sobre os estados de Santa Catarina, Paraná e também atua no sul do Mato Grosso do Sul. As chuvas mais volumosas ficarão concentradas sobre o sul do Paraná e Santa Catarina. Inclusive, o dia ficará bastante encoberto nessa região. Mas o grau de instabilidades diminui, então as condições para tempo severo serão bem menores do que nos últimos dias. O padrão dos ventos associados à região de alta pressão na retaguarda da Frente Fria favorece a incursão de umidade sobre o leste de São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo em alguns pontos do sul de Minas Gerais e Espírito Santo. O calor volta a ganhar intensidade sobre o centro-oeste e favorece a formação de temporais localmente fortes, particularmente ao norte do Mato Grosso do Sul e também de forma isolada e irregular sobre o Mato Grosso e sul do Tocantins. Apesar dessa condição, os acumulados não serão tão elevados. Sobre a região norte, as chuvas se organizam melhor na metade oeste, provocando volumes expressivos sobre o Acre Norte de Rondônia e Oeste do Amazonas. Ao passo que as chuvas serão mais irregulares nos demais estados. Entretanto, algumas instabilidades nas áreas entre a Ilha de Marajó, no norte do Pará, e norte do Maranhão, poderão ser fortes e ocorrer em um curto período de tempo. No leste e norte do Nordeste, o padrão dos ventos favorece a formação de pancadas fracas, rápidas e passageiras, exceto no Maranhão, onde as chuvas serão mais fortes. Na parcela central, entre o interior nordestino, interior do sudeste, leste do Goiás e sul do Tocantins, a condição do tempo será firme, com temperaturas elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar. No Rio Grande do Sul, tempo limpo e temperaturas amenas. Fico por aqui, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolinking.com.br barra agrotem. Volto contigo, Lucas, e uma excelente quinta-feira. Obrigado pelas informações. E agora, mudando de pauta, um problema que preocupa os produtores rurais é a presença de espécies exóticas que acabam se tornando pragas em lavouras e criações brasileiras. Pois, nesta semana, a Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou um controle populacional das invasoras, que são reconhecidas como nocivas. Mais detalhes a gente confere com Yara Farias Borges. De autoria do senador Wellington Fagundes, do PL Mato Grossense, a proposta autoriza o controle populacional de espécies exóticas invasoras reconhecidas como nocivas. O objetivo é conter a reprodução descontrolada de animais que foram introduzidos no país, de forma acidental ou não, e sem predador natural. É o caso do javali europeu, trazido com autorização do Ibama para criação comercial houve descontrole e a população cresceu a ponto de se tornar prejudicial. Wellington disse que os javalis, além de destruírem lavouras à procura de alimento, podem transmitir peste suína, febre afitosa e brucelose, ameaçando a saúde de rebanhos de outras espécies. O senador também citou o caso do mexilhão dourado, que veio ao país em cascos de navios. Segundo o relator senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, os invasores são a segunda maior causa de extinção de espécies no planeta, o que afeta a biodiversidade, a economia e a saúde humana. Caberá ao Poder Executivo, em norma, determinar qual espécie exótica invasora é considerada nociva, o local e o prazo das ações de controle que serão executadas por pessoas cadastradas nos órgãos ambientais, bem como a quantidade de animais que podem ser abatidos. Pela proposta, o controle populacional inclui perseguição, captura e marcação de espécimes, seguidas de soltura para rastreamento, captura seguida de eliminação, abate e eliminação direta. A proposta seguirá para análise da Câmara dos Deputados. Iara Farias Borges Obrigado pela participação aqui no AgroLink News, reta final do programa de hoje. Vamos agora aos indicadores econômicos, destacando hoje o mercado do algodão. A Arroba da Pluma está sendo negociada a R$175,79 em Barreiras, no estado da Bahia. Já em Araçatuba, São Paulo, R$173,11. Este é o preço da Arroba do Algodão nesta manhã de quinta-feira. Com estas atualizações do mercado da Pluma, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma ótima quinta-feira a todos e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá! E aí